Tudo bem com vocês meninas? Comigo está tudo bem? E o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a secar as brusas sobre a energia solar, né? Às vezes a gente pensa que é só a energia elétrica que pode estar engomando as nossas roupas, mas tem outra forma de você estar engomando as suas roupas. Bora lá, meninas! Vou estar te mostrando aqui o Ambrusa. Aqui é uma ideia, uma ideia do canal da arte. Não sei se alguém aí tem essa ideia, mas eu estou criando minhas ideias. Então, a minha ideia de hoje é te ensinar a engomar uma brusa sem ferro elétrico, sem ferro a vapor. É assim, menina. Primeiramente, você pega a brusa, põe ela no sabão, um sabão em pó, você enxagua ela e quando você terminar de enxaguar e colocou no amaciante ali para os 5 minutos, tirou do amaciante, você põe a tua roupa para secar no cabide. E aí você coloca no sol, né? Sobre uma sombra. Se a roupa for de cor, você vai colocar na sombra. Se ela for uma roupa branquinha ou outra estampa, que não dê, né? Para desbotar. Aí você vai colocar no sol, tá certo? Colocou a roupa no sol, quando ela seca, ela fica com essa aparência de roupa engomada, ó. Essa brusa aqui, ó, ela está com a aparência de brusa engomada. Então, vocês podem estar vendo a frente da brusa. Está todinha engomadinha, né? Achei lindo, meninas. Eu achei lindo porque quando a gente, né, engoma, fica com a aparência de 9. Quando você bota ela para secar na cruzeta, também ela fica com a aparência de nova. E a cruzeta que você vai estar usando para secar as tuas roupas, né, no varal, é a cruzeta de plástico, ó. É deste modelo aqui. Então, a ideia de hoje é te ensinar a engomar as tuas brusas, né, sem precisar de energia. Como nós estamos na época de que a energia está muito cara, então, essa é a forma de você engomar as suas roupas, secar as suas roupas e engomar ao mesmo tempo, sem precisar de energia. Se você gostar da ideia, deixa o like, compartilhe, comente. E é isso, menina. Obrigada por cada inscrito. Obrigada por quem é inscrito e está escrevendo. Obrigada para quem não é inscrito, mas é um seguidor, tem olhar, tem acompanhado o meu trabalho. Obrigada pela vida de vocês também. Deus abençoe cada um de vocês. Fique na santa paz do Senhor. Amém.